O baile chega representando O bonde tá na pista Vai jogando tudo avanço Joga aí mulher, levanta da cadeira aqui na hot Absoluta, está na hot Vai jogando Joga o peitinho, joga a bundinha, joga o corbinho Joga tudinho avanço Joga tudinho E aí DJ Cabin Joga tudinho avanço Joga tudinho, vai Tá na hora de aquecer Esse é o novo aquecimento Das absoluções Oi, oi pro DJ Cabin Aquece, aquece, aquece e treme a boca Aquece, aquece e treme a boca Mulherada aqui do baile Chega representando Absoluta, está na pista Joga o corbinho avanço E aí Fabinha, joga aí José Oi, a absoluta está na hot Vai jogando Joga o peitinho, joga a bundinha Joga o corbinho Joga tudinho avanço Joga tudinho Joga tudinho avanço Joga tudinho avanço Joga tudinho Pronto, exclusivo aqui na hot Obrigado pelo carinho